Quanto o noticiário se preocupava com outras situações, Brasília se prepara nos bastidores para uma guerra no Congresso. A gente sabe que a relação entre as casas é ruim há um bom tempo, mas vai piorar. Confesso que errei em análise sobre o Arthur Lira, porque não as fiz do ponto de vista do boicote ao Renan Calheiros. Porque os poderes dos senadores estão aumentando. Renan pode emplacar o futuro ministro do STF. E Arthur Lira sabe que, a depender dos votos do Rodrigo Cunha, em 2026, ele pode ficar de fora do Senado. Então o Lira usa a Câmara dos Deputados para atacar o Senado, reduzindo os poderes do Renan. Enquanto o Renan pega o Senado e joga contra a Câmara dos Deputados para enfrentar o Arthur Lira. E agora há um novo problema de corrupção contra o Lira. Na sua opinião, o Lira pode ser derrotado em 2026? E mais ainda, como esse caso de corrupção afeta a imagem de Arthur Lira? Deixe o seu like se você quer que Lira seja derrotado e se inscreva no canal. Esse novo problema de corrupção envolvendo o Arthur Lira envolve ocultação de patrimônio. Porque Lira tem algumas fazendas lá em Pernambuco, na divisa com Alagoas, que não foram declaradas à Justiça Eleitoral. E é lei ter que declarar todo o patrimônio. E ele já não declarou isso faz aí algumas boas décadas. Mas aí você vai falar, mas é ocultação de patrimônio, não há muitos impactos jurídicos para o Arthur Lira. Até pode ser, mas impactos políticos existem. Pelo seguinte, Arthur Lira está tentando nesse momento uma aproximação com o mercado, com a Faria Lima, para aumentar os seus poderes. E por mais que esse povo não se importe muito com questões envolvendo corrupção, esse caso, nesse momento, pode distanciar, fazer a relação ficar fria, num momento de discussão super importante, com relação à tributação do fundo dos super ricos. Então, nesse ponto, Lira ficaria enfraquecido, o que favoreceria a negociação do governo Lula. Por que Lira está boicotando ou dificultando a votação dos projetos que taxam os fundos em offshore e também o fundo dos super ricos? Mas por que ele está fazendo isso? Aí que está a questão. Até esse momento, eu e vários outros comentaristas, viamos os interesses do Arthur Lira sempre com o ponto de vista do centrão. Alguém que quer fortalecer os seus poderes na Câmara dos Deputados para fortalecer o centrão. Mas eu começo a achar que essa análise está equivocada. Que a gente deveria olhar também pela perspectiva do boicote ao Renan Calheiros. Lira pode, na verdade, estar usando todas essas votações. Ele não está nem aí para a taxação de offshore. Ele não quer saber disso. O que Lira quer fazer nesse momento é usar o governo Lula para boicotar o crescimento do Renan Calheiros em termos políticos. Porque Renan já tem até um filho que é ministro dos transportes. E Renan é aliado do Lula. E o Arthur Lira pode ter um ministério em 2025. Está tranquilo para ele. Mesmo ele perdendo os poderes da presidência da Câmara quando acabar o mandato. Então ele quer se realocar, mas boicotar os poderes do Renan Calheiros. E por quê? Tem um senador em Alagoas chamado Rodrigo Cunha, que foi eleito em 2018 junto com o Renan Calheiros. Passou em primeiro. Só que com o passar do tempo, o Rodrigo Cunha perdeu os poderes, perdeu a relevância. Mas ele acredita que possa ser eleito em 2026. Especulou que ele poderia disputar a Prefeitura de Maceió junto com o JHC, que é o atual prefeito. Mas ele não quer. E ele não quer pelo seguinte. Mesmo ele sendo mais fraco do que o Lira e do que o Renan Calheiros, em 2026 são duas vagas. E o cálculo dele é simples. Quem vota no Renan, não vota no Lira. E quem vota no Lira, não vota no Renan. Então, eu posso ter esses votos. Se a percepção do Cunha estiver correta, ele está eleito. E se ele está eleito, ele pegou uma vaga. Sobrando uma vaga em disputa do Lira contra o Renan. Aí que o bicho pega, pessoal. Aí que o bicho pega. E esse é o grande medo do Lira. Porque o Renan está crescendo. O Renan está ficando tão forte que é possível que ele indique o futuro ministro do RSTF. A gente sabe que a Rosa Weber vai aposentar. E o Lula vai ter mais uma vaga. Depois da situação recente do Cristiano Zanin, existe uma pressão para que o Lula escolha uma mulher ou alguém de um grupo pertencente às minorias. O Lula está meio reticente, não tem dado muitas informações sobre o que ele vai fazer. Mas, segundo as informações que nós temos nos bastidores, agrada ao Lula a escolha de um ministro do Nordeste. E aí surge o nome do Bruno Dantas. Quem é Bruno Dantas? É o presidente do Tribunal de Contas da União. Aqueles que acompanharam a CPI da pandemia, as discussões, vão lembrar desse nome do Bruno Dantas. Falaram, circulou aqui, circulou acolá, falaram aqui, falaram acolá. Porque ele é um nome bastante visto no Senado. E o Renan tem feito lobby junto ao Lula para que o Bruno Dantas seja o ministro substituto no lugar da Rosa Weber. Então é como se o Renan Calheiros virasse ministro do STF. É um poder absurdo de um político que tem poder só por ser senador. O Renan não é igual o Lira que precisa da cadeira de presidente do Senado ou da Câmara para ter poderes. Não, o Renan consegue fazer isso sem ter um cargo de destaque. E aí fica todo o problema. E aí vem o embate do Senado com a Câmara. Desde a vitória do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco, Câmara e Senado não se bico. Eles têm momentos de maior aproximação e momentos de maior distanciamento. Mas de paz e coesão, não. O grande problema que está acontecendo é a tramitação das medidas provisórias. A Câmara dos Deputados deixa pouco tempo para o Senado analisar. O que o Renan Calheiros está fazendo? Ele está capitaneando todos os senadores. Todos. E quando eu falo todos, eu estou falando até senadores da oposição. Porque aí não tem questão de governo Lula. É um embate do Legislativo. É uma casa contra a outra. O Renan puxa os senadores para o lado dele para pressionar a Câmara dos Deputados. Já o Lira pega os deputados e os joga contra o Senado. Na verdade, não é um embate do Senado com a Câmara, quando na verdade é um embate pessoal do Lira contra o Renan. Os dois jogam uma casa contra a outra. Por conta da tramitação das MPs. Até o Espírito de Homem, que é do PP, o partido do Arthur Lira, reclama do Lira. Porque não tem nada a ver de partido. Mas sim o embate das cadas. E agora nós entendemos a fúria do Arthur Lira com o Fernando Haddad. Porque esse negócio está se desenhando há um bom tempo. E o Haddad falou o seguinte. Olha, a Câmara dos Deputados ficou com muitos poderes. Tem tratado o Senado de modo humilhante. Não pode humilhar o Senado. Quando o Lira viu isso, ele achou que na figura de ministro de Estado, o Fernando Haddad falava pelo governo federal apoiando o Senado contra a Câmara. Porque o Senado é um local que Lula tem mais aliados. E onde está o Renan? O Renan é um aliado, super aliado de Lula há muitos anos. Então, por isso que o Lira organizou as lideranças na Câmara dos Deputados e não teve a reunião com o Haddad. Não tem nada a ver com o offshore, não tem nada a ver com medida profunda, não tem nada a ver com nada de projeto de Lula para taxação de grande futuro. Não importa a taxação de super rico. O que estava na jogada, que agora começa a ficar mais claro para mim, é a relação da Câmara com o... com a Câmara com o Senado. Porque o Lira fez uma crítica ao Lula, falou o seguinte, ora, o Lula está falando de desoneração de folha de pagamento, mas antes de cobrar a Câmara, ele deveria cobrar o Senado. Aí falou, pô, está na cara que aconteceu isso. E agora tudo clareou. A fala do Haddad não foi para o Lira ficar de boa com o mercado, não. Foi para pressionar o governo, porque ele viu o endosso do Haddad às falas do Senado, do Renan e de qualquer outro senador. O papel do Lula nessa história, que aí o Lira está com medo, é de tirar poderes do Lira. Pelo seguinte, o Renan Calheiros tem um plano de enfraquecer o Arthur Lira, colocando um candidato, o futuro presidente da Câmara dos Deputados, pelo PSD ou pelo MDB. Pode ser o Snaldo Bulhões ou o Antônio Brito. Qual é o papel do Lula? Enfraquecer o Lira, mostrar que o Lira não tem tantos poderes assim. Por isso que o Aras não vai ser reconduzido, era uma escolha, uma opção do Lira. Então, há um papel do Lula para enfraquecer o Arthur Lira, facilitando assim a sucessão dele em 2026. E é uma jogada do Lula com o Senado. Por isso que está todo esse quiprocó. Como o noticiário está falando sobre outras coisas, não há tanto destaque assim para esse embate nos bastidores, mas ele está rolando e está rolando pesadamente. Então, antes de liberação de emenda a essas coisas, a disputa que o Lira está travando com o Lula é por conta do Senado. Pelo menos, essa é a minha percepção.